Fala estudante, seja bem-vindo a mais uma questão de matemática aqui no meu canal. Hoje é esse exercício que você tem pela frente, professor Rafa Jesus, que sou eu. Vou resolver essa questão, mas você já sabe. Pausa o vídeo antes, tenta resolver sozinho e depois você vem conferir com a minha resolução. Fechado? Quando vocês têm raiz no denominador, tem um processo que se chama racionalização. É tirar a raiz do denominador. Como que a gente faz esse caso? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vou fazer aqui embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 3, que é a raiz de 9, que dá 3. Por isso, que sempre que você tiver uma raiz vezes ela mesma, você já pode colocar direto o número. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar 7. Então aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Esse é o caso mais simples de racionalização. Se eu tenho uma soma ou uma subtração de uma raiz e um número, ou duas raízes, eu preciso multiplicar. A gente brinca que é o conjugado disso. Raiz de 2 mais o O. Troquei o sinal. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente multiplica pelo conjugado, a gente cai em um produto notável, das diferenças de quadrados. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então aqui, eu vou poder falar 1 vezes isso. Dá isso mesmo. E A menos B vezes A mais B dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado. Uma raiz quadrada ao quadrado vai cancelar a raiz quadrada. Com o quadrado fica 2. 1 ao quadrado é 1 menos 1. Então, gente, raiz de 2 mais 1 por 1. Que é a mesma coisa que raiz de 2 mais 1. Muito bom! Então, olha só. Se você quer mais aulas como essa, porém aulas teóricas em vídeo, explicadas por mim, a parte teórica, exemplos, listas de exercícios com as resoluções em vídeos, tem lá na minha plataforma. Só você clicar aqui e vem fazer parte do meu time, tá bom? E se você já faz parte, quer continuar aqui no YouTube, é só você clicar aqui, que tem mais uma questão muito bacana para você resolver e continuar aqui no meu canal. Beijo, professor Rafael Jesus. Bora para cima da tua aprovação!